E aí E aí E aí Detetives Ninja seja bem-vindo a mais um vídeo eu estou aqui para mostrar como está o New CP New Club Penguin é o que você deve fazer para jogar aqui tem a opção baixar o aplicativo eu não acho muito confiável eu tô com medo a gente não quer baixar não será que eu baixo eu tô baixando eu cliquei em baixar 115 MB eu desisto para esperar isso é aqui ó iniciar o aplicativo New Clube Penguin se você tem baixado você precisa baixar o aplicativo New Clube Penguin para jogar se você já possui o aplicativo eu criei que iniciar eu não posso eu quero jogar normalmente tipo a agora entendi então tipo assim você tem que baixar o aplicativo e o Adobe Flash Play não é mais compatível o ou seja eu tenho eu tenho medo mas eu vou vai gente eu vou fazer assim eu vou baixar só porque o aplicativo tiver vírus eu vou fazer um vídeo denunciando denunciando New Clube Penguin acho que eles nunca colocaria vírus né para estagar a reputação dele já abaixo tu rir então se tiver se tiver o vídeo tá feito então vai se tem que esperar baixar aqui olha aqui ó tá baixando eu cancelei o outro porque eu fiquei com medo vamos esperar baixar tá baixando até rápido e 115 MB e vamos esperar pronto gente o aplicativo do New Clube Penguin baixou eu vou abrir a gente gente tá aí está iniciando o aplicativo olha tá bem bonito New Clube Penguin e deixa eu ver o que vai acontecer ó dá para mover dá para mover a tela do do New Clube Penguin vamos esperar acho que demora um pouco né na primeira vez eu espero já o clube eu espero já o clube pinguinho reinscrito já tá com HTML bom então gente abriu um aplicativo no New Clube Penguin tá aparecendo no site né eu aceito eu acho que tá normal né aí vocês abrem e vamos fazer long in tem anúncio isso também eu tive que iniciar outra gravação porque esse Bandcamp gente eu vou trocar a versão desse Bandcamp porque não tá dando certo não ele tá travando travando muito o bagulho tá louco vai 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 ter um um logotipo é como é que é o nome desse bagulho aqui esse bagulho aqui na sua tela inicial e na sua área de trabalho e para você iniciar o clube pinguim muito bom já deu erro bad catcher e agora como é que eu volto vamos ter que iniciar o New Clube Penguin tudo novamente vamos lá tentar novamente porque não podemos desistir fazer isso aqui na primeira vez e talvez se mudar o idioma eu acho que funciona eu acho que no português ele não trabalha muito porque tem muito pouco brasileiros e portugueses não jogando que não estão muito jogando então vou colocar aqui entrou eu vou deixa eu ver eu vou me conectar no Blizzard nevasca ó dá para jogar por enquanto como eu não tenho antivírus eu não sei mas eu vou fazer uma uma varredura para ver se vai encontrar alguma coisa de vírus de alguma coisa suspeita mas outro a primeira vez deu errado agora a segunda aqui tá demorando para iniciar pode ser minha internet pode ser a é a conexão deles ó ganhei um selo 100% 3 dias ganhei um selo duas vezes acho que diminui a música aqui no vídeo anterior acho que diminui a música aqui porque no vídeo anterior ficou muito alto no vídeo do clube pinguim reinscrito o que que tem aqui é o pi hn e só pinguim tem 204 dias eu tô gostando do aplicativo não tô gostando mais não é que demora tá calma eu tô com ansiedade vamos jogar esse aqui eu acho que eu acho que eu não fui ele ainda o baia cross boa boia cross boia atravessar a tradução do jogo boia atravessando é ai tem que desviar das coisas uma preta de gelo uma garrafa uma madeira uma bola tem aqueles bagulho binóculo do submarino o primeiro nível é sempre fácil agora o segundo nível tem uma âncora uma âncora um sinal iceberg é um pedaço de gelo a gente continua pular ó cuidado para não cair no pau gente uma madeira ali né gente meu deus vocês são muito mais poluída porque tipo assim é madeira mas é um pedaço de pau entendeu não é um graveto porque um graveto daquele tamanho tem um sapo agora começou o sapo sapo não fazem nada o sapo não lava o pé não lava porque não quer ele mora lá na água ah eu vou é nesse terceiro nível tem um sapo assim eu não tenho medo muito de sapo não na verdade eu tenho ai você foi arriscado hein ele tem uma gravidade para pular é aqui desvia do pau o pau tem um graveto lembre-se e nunca nadir sozinho mas sempre com um amigo agora que eu fui ler apareceu alguma coisa na minha tela ai que susto agora tem um pata o pato é bravo olá ele vira bondinha para cima de nós tá tudo mal vai atrás de sapo vai começar por a mentira a gente dava para passar né eita mentira dava para ter passado ali né gente esse teletransporte aqui eu nem acredito que eu fiz isso é assim tá é muito fácil não é muito difícil não eu não sei qual nível já cheguei nesse jogo que eu não me lembro eu nem vou ler esses bagulho vai agatar em português mas eu tô agora tem tubarão tem uma bolha a bolha da vida eu me lembro o tubarão gente a babatana será que ele abre o bocão para me comer meu deus sapo você quase me fez derrubar ó tá bem fácil ainda tipo tá meio arriscado tá perigoso porque é muita coisa e tá vindo muito rápido e a gente nossa minha mente é um pouco lerda eu iria falar nossa mente né mas não sei se de vocês são lerda mas como é só com o mouse a gente consegue vencer e esse negócio de pular ainda ainda salva a gente porque se não tivesse como pular o bagulho seria louco ó na outra vez adicionado o balão agora vai aparecer uma bolha ai eu peguei ah agora eu tô humilhante tô brindado não vou cair se eu cair ainda tenho três vidas é mentira né mentira acho que não deu para pular um cora esse binóculo de submarino tem alguém olhando os olhando é tanto submarino que cabem ali embaixo eu acho que a gente tipo tá num planeta de água estamos dando a volta em círculo porque não é possível tanta coisa assim ó lá o barco não afunda o barco não fura quando quando meu deus tubarão olha o pau gente cair no pau né meu deus porque tipo assim um pau é mais fácil né que tipo né o pau tá de boa e não faz nada é eu gosto eu gosto desse jogo outra bolha eu não consegui já era já era já era só não cai no pau gente num pau aí é humilhante que o pau não faz nada gente eu não acredito mestre eu não acredito mestre ah não tá muito difícil eu acho que eu não vou conseguir se eu conseguir eu sou hack eu sou hack eu não tenho mais nenhuma vida né meu deus do céu baggy gente como eu tô aflito Que jogo ofegante Não, eu que sou ofegante Tá, eles, o tubarão É, ultrapassa pelo barco E não fura Eles não mordem o pinguim, não comem o pinguim Agora é eu Mas também, eu também tô em cima de uma bolha Outra bolha Gente, que delícia Isso, tô arrasando Pra mim, o mais difícil são o tubarão e os patos Tipo, que eles se movem O pau é mais fácil E a âncora, porque não dá pra pular eles O É, e a âncora E as garrafas também se mexem um pouquinho, né Mas não é tanto Igual o pato e o tubarão Já não gosto de pato e tubarão Tá vendo, pinguim, seus amigos pato Porque os dois são parecidos, né Os dois não voam Eu acho que não voa, não É, não voa Mas só que pinguim Ah, gente, é mentira O jogo tá usando Algo contra mim Esse jogo não gosta de mim, não Não tinha como Muito bem Eu acho que não tem nada mais pra eles acrescentarem Ou eu iria Eu iria pegar a bolha Mas eu quase iria cair Eu tô muito nervoso Porque Ai, o prato virando a bundinha Ah Não consegui Já tô nível 9, gente Que pobreza Ó, o aplicativo tá funcionando bem, hein Vou continuar jogando Fazendo umas análises Pra ver se o bagulho tá tudo certo Eu não vou fazer mais nada Senão o vídeo estará muito longo Eu vou jogar aqui um desafio ninja da neve Porque eu já sou Ninja da neve E eu vou ser aqui o do fogo Então esse é o vídeo, gente Espero que tenham gostado Ah, o desafio da neve não tá funcionando É, não tá funcionando O menino também voltou Deixa eu ver se o Tusk tá funcionando É, não tá funcionando Algumas coisas não tão funcionando Porque tem um aplicativo Tá em desenvolvimento Alguns jogos também não podem estar funcionando Os selos estão funcionando Alguns jogos podem estar funcionando Tá bom, gente